Fala aí, manos, apagada, apagada, era parada, apegada, é a seguinte, estou há um tempo sem jogar Rainbow Six, vai fazer aí uns 3 dias fácil, porque não é que viajaram, eu tô gravando aí Clash Royale, do Vizadão, enfim, N motivos, e eu vim jogar, por quê? Porque a galera tá me cobrando de rank, porra, patinho, só casar com esse moleque, não sei o que, não é que tão de viadagem pra caralho, então, cá estamos nós com a nossa série Road to Diamond, temos um problema nessa equipe aqui que eu já visualizo, Vou de Thatcher pra ajudar mais do que a Ashe, ok, e é o seguinte, vamos atirar, rankage, nem pensei, não aqueci a mira na casual, por quê? Porque quando eu jogo casual, eu fico meio idiota, casual a gente gosta de jogar pra brincar, eu gosto de pular, eu gosto de fazer uma skill bonita, eu corro atrás do 5k e tal, aqui na rankage não, aqui na rankage é tensão, é tensão do começo ao fim, então se no dia que eu for jogar rankage, Eu sentar e jogar rankage, das duas, ou eu vou tacar a mira, Afonso, é Afson, tio, ou É o quê? É o quê? Só vamos, só vamos, então, o cara tá lojando, então das duas, ou eu vou ter muito problema que minha mira vai tá mega batata, né, Eu já joguei a sensibilidade lá embaixo, vamos ver, eu troquei de mouse recentemente, eita, eu tô com medo dessa aqui, Mas eu tô empolgadão, vocês pediram rankage, vocês, para de jogar com as off, então tá bom, então tá aqui, é rankage, tio, Ah, o cara lá tinha que quitar, hein, mano, a gente ia poder começar uma rankage aí com uma menos, velho, ia ser muito gostoso, Tomando cuidado, fazendo uma... Só carrega nóis, hein? Tchiii! Simbora, partiu, só vamos, filhão! Aqui em cima, vai ser aqui naquele andar de cima, né, fronteira, ah, como eu odeio fronteira, como eu odeio fronteira, jovens! Vamos nos concentrar aqui, é aqui sem sombra, beleza, tá aqui onde tá meu carrinho, queridos! Ah, você tem carrinho, aí, ui! Beleza, chama o objetivo, eu vou tentar já meter o drone aqui, tem um cara na sala de máquinas da frente lá. 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção A Valc tá na entradinha ali, já sabe Vambora, vambora o time se comunica Gostei, gostei, é assim que a gente curte Seria nem passarinha da frente, já meto o tchetcher Já explode o bagulho ali, é nóis, cuzão É nóis Beleza Abri, foi Tá Não era por aqui que queria vir não Tô indo, quem precisa do tchetcher? É, tchz É ué, tô indo aí Vambora Foi um olho negro, um fio de choque E uma bundinha Não sei, era quem tava atirando aí Tem um deitado aqui ó Tem um deitado ali ó Tcham no corredor ali da Jason, os dois olhando pra cá ô Blitão Beleza Tcham no cavalo Tcham no cavalo da Alta aqui Tcham no cavalo da caveira Só o deitado, só o deitado A caveira tava comigo viva Ué Tcham no cavalo da caveira, vai interrogar Seja o biocontainer. Chegou a hora, seus merdas. Toma a cara forte, ela vai mexer aí. Bote, merda! Boa! Boom! Como? Que não vai dar o quê, porra? Caralho, interrogado com a mina de Wallhawk. Cara, só carregado, Patife? É, que Patife, rapaz. As vozes só aparecem, aquele lixo lá. É, pode não. Brincadeira pessoal, mas eu sou carregado. Mas as vezes a gente dá sorte, né? De cair num time bom, é isso, show. Carregado todo mundo é. Só vamos, filhão. Hum, eu não sei do que usar. Engravida. Ó, respeito. Por favor. Que risonho que põe mesmo? É arsenal? O que a gente faz? Eu não votei. Sei lá onde faz, foi a oficina, hein? Também não. Ai, meu Deus. Beleza, eu me perco ainda. Eu não gosto desse mapa, vocês estão bem ligados. Eu não gosto desse mapa, vocês estão bem ligados. Qual é que é? Ah, eu tô com o chat desativado. Cara, estão lá. Montar barricadas na sala. Não precisa responder ele. Fala aí que eu sou estrela, que eu tô sendo o maior babaca. Aí eles vão ficar médio, a gente ganha mais fácil. Falar que você é nosso agora. Agora que vai bater ciúmico. Eita! Então, o que eu vou fazer nessa rodada vai ser o seguinte. Vou justificar essas porra aqui fora. Eu vou jogar safe. Eu não gosto muito de defender nesse mapa não, mas acho que vai rolar. O som tá bem alto mesmo, porque é ranked, cuzão. Ranked o bagulho é louco, tem que ficar sério. Não tem zoeira aqui não, rapaz. Ranked o bagulho é . Já pode parar de se preocupar com as granadas. Que susto, cachorro! Protegendo aparece. Vamos vira aí, vamos vira aí. Pega a 0, cuidado. Pronta, protegida. A gente tá aqui, ó, no cantinho. No cantinho. E o medo de tomar aquele bocão ali, ó. O Twitch tá lá na sala dos computadores. Se eu sair daqui, eu vou tomar bala, velho. Preciso de cobertura, recarregando. Mata aí, o Patic. Miei o Thatcher, mas ele me matou, mano. Tá por um peido lá. Thatcher e o Thermite tá miado. Isso, o Thermite tá no mesmo lado ali, gente. Tweet também. Tem dois na sala da frente e o Thermite fora. Derrubei, derrubei. Tá lá. Thermiteou. É você que eu quero assistir, mano. Você que tá... Ai, 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 ai. Minotauro, a bala em você veio lá das gradezinhas da varanda. Isso mesmo. Tem duas balas. Só mais 15 segundos. Só mais 15 segundos. Recua, time. Tem câmera aqui. Dá pra ver se eles entrarem. Faltam 5 segundos. Aí, entrou, entrou. Minotauro, entrou ali, entrou. Passou. Aí, entrou no Minotauro. Boa. Ó, tem mais um aí, ó. Do seu lado, na esquerda, Emerson. Aí, aí mesmo. Boa, time. Voltamos. Nível ranked com o time, mano, bolado. Os moleques jogam bem, brother. Que delícia cair num time assim. Nossa. Muito forte. Muito forte. Eita, porra. Vamos aí, caralho. Repetir a formação. Os caras vão repetir o ponto, né? Não tem muita opção mesmo. Caiu ao contrário. Eu acho que eu vou descer vale. Vale, a gente tá direitinho no ponto ali, né? Vambora. Uh, que gostoso, gente. Homem demais esse jogo, velho. Patífico. Alguma vez, quando você cair do teto assim, você tem que lançar essa assim. Caiu ao contrário. Qual que é o meme? Porra, é o maluco. Você não viu o videozinho, não? O WhatsApp rolando aí. Porra, não vi não, viado. Caralho, moleque. Vou buscar. Como é que busca no YouTube aí? Caiu ao contrário? Isso, bota lá no YouTube. Que tombo, velho. O moleque cai de boca, aí ele cai de cabeça. Pera, não dá spoiler no meme, caralho. Então vai, então vai. Tu vai ver o meme e vai ter que mandar um salve pra toda a galera, aí. Que maluco lesado, mano. Ô, 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 ô. Entra no PS qualquer dia aí, pô. Bora? Eita, porra. Mano, que dó, velho. Caralho, velho. Toda hora que eu vejo, eu rio. Dá dó, mano. O maluco cai sempre. Cabe o caído do teto, alguma coisa chamada essa. Demorou, dislike. Que dó, mano. Se você não viu o meme, procura aí. Vai lá no primeiro que aparecer na busca e coloca. Vim pelo patife. É nóis. Partiu. Caiu ao contrário. Dá dó, mano. O maluco rala canela feia ali, brother. Deve ter machucado, porra. Ih, caiu ao contrário. Vou jogar o drone aqui, né? Ai, não podia ter estourado esse monitor. Caiu ao contrário. Ó o foco aí, caralho. Vai cair ao contrário aí. Ó, troca o drone lá nos computadores. Tá clear. Proteja até o container biológico e proteja-o. Carregando. Mas que filho da puta, o cara que faz isso, né? Por isso que o server ping é bom. Porque não tem isso. Mas não tem ping também, né? É, isso é o problema. Cara, o Ubisoft tinha que mudar. Botar meio segundo o cara ser exportado. Ó, um cara computadorzinho. Correu, recuou. Mas tá lá, tá lá, ó. Tá lá, tá lá no fundo. Valky, Valky! Cuidado, Emerson. Tem uma valky na sua parede aí, querido. Atrás de você. Carregando munição! Carrega aí, por favor! Tinha mais um. Tô com medo de te levantar. Aí, aí! Puxou, puxou, Emerson. Mesmo lugar, mesmo lugar. Carregado! Tô pegando tétil igual um retardado, mano. Tô plantando. Boa! Me pegou deitadinho atrás daquele pico lá. É só ele, gente. Jäger. Boa, time! Rapaz, a partida foi... Esse round foi suado, mano. Porque os caras ficaram rushando esses filhos da puta. Bom, agora é a rodada mais difícil. Esse é um momento muito crítico no jogo. Por quê? Porque é um momento que a gente não consegue defender o melhor ponto do mapa. Vou deixar os caras pegar, pra eles terem com que eles se sentirem mais à vontade. Beleza. A gente tem Jäger, tem Valky, tem Bandit. Sobra aí dois personagens, velho. Eu queria muito de Hulk, mano. Mas... Acho que eu vou repetir a caveira aqui. O meu time da outra vez, a formação foi boa. E eu não fui o Hulk, ó. Tavam esperando. Então, vou deixar os caras. Então. Aí, aqui a gente tem algum problema meio sério. Mas eu acho que a oficina é o melhor. Bota a oficina. Fortalece as... É, fortifica as costas ali. Coloca os Jägers bem separadinhos. E GG, queridos. Eu acho que dá. Eu acho que dá pra ganhar nesse ponto aqui. Não é o melhor dos pontos, né? Mas... Mas é... Por que que é o ponto crucial? Porque a gente meteu 3x0. Mas se a gente ganhar, acabou. Se a gente perder, dá aquela balada no psicológico, sabe? Então, é muito difícil. 3x0 no Rainbow Six. Quando você acaba um ponto muito bom no mapa. E só sobra ponto, mais ou menos. É embaçado. Mas esse ponto aqui, eu vou deixar que esse ponto aqui, lembrando bem, ele é bom. Ó o fundo, queridos. Tem que fortificar aqui, senão GG. Vamos lá, mano. Só mais 5 segundos. Puxado lá no Minotaur. Tentei pegar eles aqui. Não, de boa, de boa. Aí, acho que tá miado. Onde desce de rapel, hein? Na sala de espera. Só de espera. Entrou o banheiro. Esche, 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 esche pela direita aqui. Filha da puta, mano. Eu voltei pro spot que eu tava, né? Então, na real, se eles tivessem me visto em outra carro, ele já entrou mirado ali, né, mano? Ah, muito manjado também, né, mano? Faz o mateio, cara. É o Tete que tá vindo por tu, velho. Eu sou mais meu time, velho. Resta um inimigo. Boa, caralho. Previna qualquer acesso ao contenido, meu irmão. Bem! 4x0, ranqueada, sim, casual. Boa, time. Foi linda demais essa. Eu amo vocês, meu. Me beijam. Puta, que coisa gostosa essa vitória. Pra vir com tudo, Ramano. Só vamos, filhão! Deixa eu ver o rank que paramos. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí, top pontuação. Mas o time é topzera, Lec. 6 kills, 6... Aliás, 6... 6 kills, 3 assists. Fomos bem, fomos bem. Gostei do nosso desempenho. Vamos aí, vamos aí, vamos manter a party aí, Lec. Boa, garoto! Boa, garoto! Foi muito bem, foi muito bem. Orinho 3. Eu tô há muito tempo sem jogar. Será que me derrubaram? Nossa, eu tava no 4, não tava? Mas tudo bem, a gente vai indo junto. Tamo junto. Um beijinho. Vou te mandar o 10 aí, pode ser? Fui.